Esse padrão de inteligência, se você pegar esse aqui, ó Vamos botar outro aqui, esse Você jamais vai conseguir fazer ele fazer o papel que o outro faz Entendeu? Se você pegar um cachorro, um pointer, é um caçador de cachorro Ele levanta a patinha e fica olhando a bichinha lá Esse border core jamais vai fazer ele Então a gente não mede só os padrões da raça de beleza, de aparência física Pega e mensura o padrão de comportamento Por exemplo, Rottweiler Todo mundo acha que o Rottweiler é um cachorro bravo, não é? É um cachorro que ele é um cão de criança A origem dele é um cão de criança Então ele jamais pode rosnar Se ele estiver numa pista apresentando o cachorro para ganhar um título Se ele rosnar para um outro cachorro, ele está fora do padrão Entendeu? Então envolve padrão de comportamento também Nós vamos começar hoje lá no... Nós vimos aqui o... Depois nós vamos ver de novo, tá? Nós vimos o border core Esse cachorro eu queria... Eu deixo bem claro aqui para vocês que... O meu papel aqui não é ensinar muito o padrão da raça É ensinar algumas coisas da área de veterinária Que não pode fazer Nós temos aqui um problema sério com essa raça Que ele não aceita aplicar Ivermectina Por que eu estou falando isso? Repetindo isso várias vezes Ivermectina 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 Tem um tanto tipo de Ivermectina Que é o ramédio mais utilizado na veterinária Se você aplicar 1ml nesse cachorro Ele vai dentro de 15 minutos, meia hora, no Márcio da Moura Porque ele não tem uma barreira hematocefálica Assim como esse aqui também Esse também Tá vendo? O coli Que ele não aceita Já esse aqui você pode aplicar Tá? Então esse... Quer ver um outro que não pode? Aquela Léce da TV Colô Sabe? Uma peludona É Léce? É Léce É também não pode Todos os cachorros tem um nariz muito comprido assim Então na verdade a gente tem que aprender Quando eu vou aplicar uma dose de Ivermectina Eu copro R$59 E custa menos de R$10 Mas por que eu copro? Porque eu sei o que eu estou fazendo Não é toda raça que pode aplicar o Ivermectina A primeira vez que vocês estão ouvindo isso Você já ouviu a segunda Mas com o passar do tempo Vocês vão começando a ver as faças Que não podem aplicar Então eu vou olhar aqui É mais o padrão de comportamento Quando eu falo do pastor alemão aqui A minha preocupação com vocês Não é mostrar que ele é um cachorro Muito dentro do padrão Mas ele tem um problema sério Que é a displasia coxemoral Que tem muito... O que é displasia coxemoral? É o fêmur encaixa aqui na bacia Na parte traseira Da parte traseira, tá? Encaixa aqui dentro Essa raça... Acaba de manter a cartilagem Não, não tem a cartilagem Ele começa a ter uma defasagem da cartilagem E esse osso começa a sair para fora E eles começam a mancar Isso em quê? Pastor alemão Rottweiler E... E no... Golden Labrador também tem Mas o Golden é mais As três raças que mais tem displasia coxemoral Não, aquilo ali já é parte Não é, ele não está doente É a conformação da doente Tem uma predisposição para isso Então se você tirar Se você pegar aqui Tira, pega um cachorro Desse E tem um filhote Né? E ele... O filhote dele tem displasia coxemoral Você tem que tirar ele do plantel E às vezes tem gente que paga 20 mil reais 30 mil reais Por um cachorro desse Hoje, essa semana Uma pessoa me falou que viu uma vaca Ela está querendo comer Ele vai te arrastar a mesa Pode dar tudo Pode deixar o bicho comer Quanto mais comer, melhor Vai arrebentando aí pra ele Que ele vai comendo É... Quanto mais Então a gente tem que lembrar Que esse cachorro tem problema de displasia Quando você vai dar banho Num pastor alemão Você tem que ter cuidado Pra ele não ficar É... Movimentando muito na banheira Senão ele não vai nem andar No outro dia Você já tem que ter certeza Que já saber Que esse cachorro tem uma predisposição Pra isso Né? E pastor é um cachorro Do nosso meio Que era muito comum Agora é vilorite formulante E esse cachorro é muito Aqui ó Tem um temperamento É... Reservado Tá vendo? Que reservado é um cachorro bravo Você não pode confiar nele Então você vai dar banho Num cachorro desse Tem que botar uma oficinheira Ele tá correndo Eu te morder Eu contei semana passada Que eu tinha uma cliente Vinha lá do Pet Shop do Caio E ela tinha um cachorro desse O cachorro Ela desce Tomou banho Desceu Botou um perfume Foi lá e pisou Num cachorro sem querer O cachorro quase matou ela Ela ficou oito dias No CTI Rebentou o rosto Ela todinha Ela que tava ensinando o cachorro Desce Pra guarda Só que ela não sabia O cachorro não ia conhecer ela Nós vamos começar aqui No segundo grupo Nós falamos do grupo 1 Esse grupo aqui Eu não gosto dessas definições Tá gente? Porque cada um Cada sinofilio Cada confederação Tem umas classificações diferentes Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos Do que que é É cão de trabalho Tá? Com aquelas chamadas Utilidades de trabalho Exerce Exercendo um bom O ptitão O tivete Divesse no campo Ele ajuda Esse Nós vamos falar sobre esse Que é esse aqui Que eu acho que é um cachorro Uma das faças Que mais tem uma tendência De valorizar Que é um cachorro fantástico Eu teria um cachorro desse Agora já não teria Um Pastor Lemão Mas é BNS mesmo lá BNS É um Pastor BNS É Ele é um cachorro grande De Tem Tem a dificuldade De pôr com o pelo Você não pode pegar Um cachorro desse Pra dar banho nele Sem cobrar menos De uns 120 reais Você vai trabalhar muito Não Esse pêro de Nossa Ele não entra do jeito Quando entra É uma peregrina É Na verdade tem que escovar ele bem Saber o que ele está fazendo Agora É um cachorro Extremamente dócil Tá vendo? O temperamento dele É dócil Ele é de porte grande Ele peça mais ou menos Uns 40 A 60 quilos Tem muito pelo Ele tem que ser cuidado Mas é um cachorro muito Muito tranquilo Muito inteligente Mas é muito tranquilo Eu teria um cachorro desse Tranquilo E ele é muito bonito Tá A pelagem dele é grossa Lissa Levemente andulada Tem algum problema? Eu não conheço Algum problema assim Me falo assim Ele tem um problema Que é grave Com relação ao cuidado Eu tenho muito cachorro Que dá problema de pele E ele não tem problema de pele Com frequência Já os pastores Lemão Tudo tem problema de pele Tá Uma das coisas É que um dos motivos É do qual não tem É porque eles não cruzam Muito parente com parente Quem vai fazer uma criação Dessa aí Tem que vender um cachorro Desse no mínimo Por 6 mil reais Senão vai ter prejuízo E se cruzam Você concorda? Se botar um cachorro Pra cruzar diferente Com ele ali Vai ter um bicho Muito esquisito Então normalmente Essas raças assim Eles cruzam Um cachorro de qualidade boa Com um cachorro de qualidade boa Se você for vender Criar um cachorro Uma raça dessa Pra vender por 500 600 mil reais Você vai ter Dentro de pouco tempo Você está falido Então pra comprar Um cachorrinho desse Tem que ter uma O ideal mesmo Que você vale seu Vem uma menina É que comprou um cachorro Ela falou que foi lá No Rio de Janeiro Ficou lá o final de semana Todo Foi lá do canil visitar Foi lá escolher o cachorro Depois de quase uns meses Um mês depois O cara mandou o cachorro pra ela Eu faria isso também Porque um investimento de 10 Foi 12 mil Que é que pagou o cachorro O cachorro é fantástico Aprende tudo Sabe tudo É inteligente Agora Um trem desse aqui Nós já estávamos com Um cachorro desse aqui Semana passada Vocês viram ele Quem viu Então na verdade Vocês viram que aquilo é um lixo Tem tudo que você imaginar Que cachorro tem Problema de pele Tem problema aqui na articulação Ele dá muita calosidade aqui Dá problema no focinho Na orelha Os criadores começaram a criar Esse bicho A gente tem de pouco tempo Mas foi uns Isso há uns 20 anos atrás Tem de pouco tempo O pessoal parou de criar E vendia caro Agora nós não temos Nenhum Provavelmente não tem Nenhum criador Mais em relação a demais Porque eles valorizam demais Começam a dar problema demais Ele tem um problema grave Se vocês quiserem anotar isso aí Vocês vão lembrar disso depois Tem problema muito de hiperplasia Da Hiperplasia da minha gingiva Esse cachorro Todos eles vêm com a gingiva muito De 3, 4, 5 anos pra frente Ele começa a ter problema na boca E a gingiva cresce muito Esse é um problema que já vem Da má criação Irmão com irmão cruzando Parente com parente cruzando E o pessoal vai tirando E não tem uma seleção muito boa Ah, pra você comprar um boxe bom hoje Provavelmente você vai achar Uns 3 ou 4 criadores No Brasil inteiro E você pode Se quiser comprar um boxe bom Tem que tirar a mão do bolso Que é uns 10 mil reais no mínimo Tá Mais ou menos Mesmo assim você ainda vai comprar problema ainda Essa raça tinha um problema sério Que nascia muito Cachorro albino Branco E os criadores Sacrificavam eles Na hora que nasciam Depois eles fizeram uma ala Quiseram criar uma raça De boxe é branco Só que eles descobriram Que o boxe é branco Dá problema demais E é aquele Nós vimos aqui Aquele cachorro foi comprado Por 4 mil reais O proprietário é médico O proprietário é médica O filho é apaixonado com o cachorro Eles resolveram tratar dele De lexipaniose Porque eles gostam muito do cachorro Mas não é qualquer pessoa Que tem condições de gastar 4, 5 mil Eles gastaram comigo Mais ou menos Uns quase 5 mil reais Só com a primeira Vindo aqui Eles vão ter que voltar Já tinham tratado ele uma vez já Segunda vez Está tratando lexipaniose Então é um cachorro que fica muito no quintal E na aula de principais doenças de cães e gatos Nós vamos ver Que esse cachorro é muito fácil De pegar lexipaniose Por quê? Pelo curto Fica só no quintal Pede resta de decomposição Mosquito é mais fácil de picar ele É um cachorro que tem que ter todo o cuidado Eu não teria nunca Um boxe na minha vida Se você quiser me dar um boxe Para mim eu não quero Não vai ter dor de cabeça Mas não é um cachorro que frequenta muito pet shop mais Porque ele já saiu do mercado A maioria que chega também é misturado Mas ele tem aqui Temperamento equilibrado Ele parece um cachorro bravo Mas não é Alguém já viu um boxe? Você já alguma vez? Ele parece ser bravo Mas não é Normalmente você corre um cachorro Muitos dóceis A atividade dele pode ser um espaço menor Ele vive A pelagem dele é curtinha Mas você vai ver Que todos eles Vocês vão ver Um problema de pele Mas aí não é problematológico Isso aqui gente Eu não sei Por que a pessoa compra um trenguês Porque isso aqui é um poço de problema Maravilhoso Tem gente que vai querer Talvez você goste Não gosta? Não Quem gosta dessa raça Acaba comprando De qualquer jeito Mas isso é um problema Gravíssimo Dá dor de cabeça O resto da vida É um cachorro Extremamente carinhoso Afetuoso Aqui A coisa é dócil Mas o bicho A gente fica até cansado Perder de tanta dificuldade Respiratória que tem Vocês já viram Um cachorro desse A gente fica com dó dele Eles são obesos Normalmente obesos mesmo Tem problema com obesidade E é natural deles E eles Respiram com muita dificuldade Tem muito problema de pele Também Dematológico Problema de locomoção É um problema Com cachorro feito Tudo que é feito No laboratório Vira essas encrencas aí Os caras vão tirando Pegam uma raça daqui Misturam cada aqui Misturam com a outra Faz com a outra Até fazer uma raça Isso quando é feito assim Normalmente com o ser humano No meio Não dá certo Parece aquele chefe Do Masterchef Ou de caro Ah não sei A origem da Grã-Bretanha De tamanho pequeno A área de criação também Ele também nem dá conta De correr O bicho dele tem que correr Não corre direito Eu uma vez Eu peguei um cachorro desse Que veio da Praça Liberdade Chegou aqui Custando andar A respirar Aí eu fui olhar Olhei e vi que eu estava com Tive um raio-x E eu estava com umas bolas Com os negócios dentro da barriga Aí eu abri a barriga dele E tirei nove bolas de tênis Sabe as bolas grandonas? As bolas de tênis mesmo Tênis verde Jogar assim Eu tirei nove bolas de tênis Dentro do estômago De um deles Aí eu liguei para a mulher E falei assim Você não tem bola de tênis Em sua casa? Ela falou Não, é assumir tudo Eu falei Eu achei as aqui Estava dentro do estômago Do cachorro Gente É Esse eu lembro Exatamente Porque era um bulldog E eles atendem Só que esse chegou Que ele estava custando A parar em pé De tão Até com a língua roxa De tanto que ele estava Exercitou lá na Praça Liberdade O cara achou Que foi por causa do exercício Primeira coisa que eu achei Que fosse um problema cardíaco Mas depois eu vi que não era Resolvi fazer uma radiografia E as bolas estavam lá dentro Eu 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 É só fazer vomitagem Amanhã eu tiro o pano cedo Amanhã cedo Você vai falar Eu tiro o pano Talvez de uma vez Só eu tiro o pano Ele tem que vomitar o pano Talvez o pano não vá sair Se não sair Vai ter que ser retirado Da parte da cirurgia Entendeu? A área de criação é pequena O temperamento é dócil Baixa Atividade física E pelagem fina Curta e lisa Até que é fácil Te dar banho Você vai ficar cansado Você deveria respirar Esse cachorro aqui O problema dele não é Não é muito Nem o tamanho Quem vai comprar um cachorro desse Acaba comprando Você fala pra não comprar Fala pra não comprar E vai lá e compra Ele come dois sacos de ração De 25 quilos por dia E ainda você tem que arrumar E ensinar ele A fazer cocô no vaso Porque senão você não vai dar conta Que é muito cocô O dia inteiro E se possível ensinar É da descarga também Porque não vai aguentar não Mas é mais ou menos Ele come demais É um cachorro desse Pesa 90 quilos É mais que o ser humano Você imagina o bicho Estar se comendo Duas vezes por dia A cada panelão Assim Comer um quilo De ração por dia Então no mínimo 30 quilos de ração por mês A cada grandão Também come muito Tem Não come 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 Bastante Mas não come um quilo Aqui a grandão Ele na verdade Se você for olhar Me tirar o pé dele Ele é pequenininho Ali é mais é pelo Ele acho que pesa 24 quilos Esse aqui Pesa 90 Ele é quatro vezes Mais pesado que o outro Então ele tem problema De articulação demais Aquela orelha ali Que antigamente a gente cortava A orelha Aquela orelha está em pé Porque está cortada Não pode cortar mais Nem sei o que você está falando Eu não lembro Da irmã Não sei qual que é não Na verdade ele não está No meio nosso aí não É um cachorro que você conhece Eu não conheço São 380 raças Nós não vamos estudar todas aqui Nós vamos estudar as mais frequentes aqui Eu nunca vi falar no cangalho Nunca vi um cangalho na minha vida Hã? Oi? Acho que não existe Não existe Existe, existe Só não tem no Brasil E é caro Deve ser um cachorro caro Ele é muito agressivo não é? Não É um cachorro muito doce Só que ele é muito grande O que eu sei Eu sei que é Eu sei que é Que é Que é Uma situação proibida É o pitbull Por causa da agressividade É proibido Na França ele é proibido Tem lá Sacrifica todos os são pulos Em alguns lugares dos Estados Unidos também Em alguns lugares dos Estados Unidos Os Estados Unidos é por Estado Mas essa raça aqui É uma raça extremamente dócil Aqui ó Equilibrado O temperamento É moderado Para atividade física Curto-grossilino Grande Porque ele é grande mesmo E é descendente Da Alemanha lá Mas o problema aqui Que nós estamos falando aqui Na questão Do auxílio Na parte de saúde animal Ele tem problema De pele demais E problema com Nessas Nessas articulações aqui ó De tanto que o peso dele é grande Ele teita Dependendo do lugar Que ele ficar Se pegar num piso áspero Ele vai começar A ter calosidade demais E isso é muito frequente Tá? E na verdade É um cachorro grande Só tem que ter um pouquinho Que o temperamento dele é um pouco Que não é um temperamento bravo Mas todo mundo sabe Que ele pode Ele pode ficar agressivo Muito raro Mas pode É Esse cachorro aqui gente É um cachorro que eu acho Que ninguém deve ter É É um cachorro complicadíssimo Extremamente temperamental Aqui ó O Quando eu falo Temperamento reservado Todo cachorro reservado Você tem que ter Muita cautela com ele Eu lembro que meu cunhado Tinha um Os meninos Até subiam nele Um dia ele avançou No menino dele Quase matou ele Ele pegou uma cartucheira E matou ele Aquela povo da roça Lá do meio do mato Eles não tem nem estranho não O cachorro avançou No filho dele Quase matou o filho dele Ele falou Ele matou o cachorro também Então na verdade Tem que ter cuidado Que ele realmente É um cachorro Muito reservado Um excelente cão de guarda Ninguém entra na fazenda Que é um filho desse Não é? Que esse filho é bravo O bicho é bravo mesmo Ninguém entra lá Ele já começa a latir E você não vai entrar lá dentro não Mas em compensação A hora que você vê que é um filho Você vai correr dele Mas O problema mais grave aqui É que ele realmente É muito experimental Ele é muito amigo da gente Você já teve um? Extremamente dócil com você? Seu amigo Ele ciumenta Pois é O que ele faz? Se eu chego perto de você Ele avança em mim Para proteger você Seu pai vendeu ele? Seu pai ainda tem paciência ainda Porque é perigoso mesmo Ele realmente é temperamental Quais são os problemas dele? O problema de pele Que tem com muita frequência Você está vendo que esse aqui está com Com o pênis um pouco caído assim Eles têm muito problema Porque não entra problema de pele demais Normalmente são corticóides demais Não já tem nada na periferia Tem maneira de prescrever Meticortem Ou prednisona Que chama o nome do negócio Para não coçar muito E isso causa Queda do pênis Fica com o pênis penduloso assim Eu nem vi esse cachorro Estou vendo daqui lá Para mim é um cachorro velho E que provavelmente tinha Um problema com isso Tá? A atividade física é moderada Mas precisa de um espaço grande Para criar ele Deixa eu ver se tem aqui É, eu preciso de um espaço Não dá para você criar ele Em espaço pequeno não, tá? Área de criação grande Tá vendo aqui ó Ele corre muito Ele tem muita atividade física É um cachorro forte Robusto Mas eu não teria um fila desse De jeito nenhum Ele teve uma época Não sei se agora ainda está assim Mas eles estavam exportando esse cachorro Porque esse cachorro É uma das poucas raças De origem brasileira mesmo Ele é que foi desenvolvido aqui no Brasil E o Brasil estava exportando ele muito Não sei se está acontecendo isso ainda E era caro Um bicho desse era caro Esse porcariazinho aqui gente É, é preferível dar um banho Nessa cabrita Do que dar banho Num cachorro desse Ali tem um pinche Que é um grande mesmo E tem um mini pinche Não Pior que existe Não tem padrão Não existe padrão de mini pinche Pinche zero, 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 um, dois Não existe não Existe o pinche Tá? Que é uma raça Ele tem um padrãozinho Normalmente Era mais ou menos Desse tamanhozinho Assim ó Hoje veio aqui Entrou aqui dentro latino E saiu latino Então é um cachorro chato Mas que o povo mais velho Adora ele Quem tem um pinche Nunca vai deixar de querer ter Se você vai inventar Essa história do mini pinche A quem escreveu Isso está errado É um pinche alemão Pode ter Que tenha um pinche pequeno Menorzinho Mas não Eu não conheço Zero, zero, um, dois, três, quatro Isso é um pinche alemão Não Isso aqui é um É, pode até ter Uma raça que existe aqui Mas na verdade Isso aqui é um doble É um padrão da raça Deve ser um padrão da raça E qual o tamanho dele aqui? Tem que olhar Isso pra mim é um doble Você não tem uma raça dessa Esse cachorro é a miniatura do doble É basicamente o mesmo padrão De comportamento Vem que as orelhinhas É o mesmo tamanho O padrão de porte é o mesmo Ele tem esse caminhar Assim ó Esse está dentro do padrão Mas a maioria 99% dos pinches que você vê É misturado Mistiço Não tem puro quase Tá? A minha pinche é com cheats Aí ó Pinche é com cheats Imagina o que que deu Uma semana passada O pinche é grande O pinche é pequenininho É um pinche grandão Com o que? Com cheats Com cheats Então deve ter ficado Aqueles três espetados assim Né? É isso? É Na verdade Ele tem A origem alemão Esse aí é o alemão também Esse aí é o alemão Tamanho pequeno A área de criação é pequena Temperamento reservado Atividade moderada Física E a pelagem é curta e densa Eu não tô Eu não entendo muito De fosforapaz com clareza Que eu não sei tudo de raça Tá? Eu tô aqui pra falar Da questão da saúde deles Mas o padrão do pinche É aquele ali ó O maior padrão Ele aceita cores caramelo Aceita cores É É Tem ele na cor É Meio avermelhado Um Ele chama de figo Tem esse preto padrão Hã? Tem esse preto Esse preto padrão Mas só ele não aceita Por exemplo Se você pegar um pinche E tiver uma manchinha Branca aqui no cotovelo Ou aqui na cauda É mistura Aí é foxy paulistina Mas também mistura muito Com o paulistina Com o pinche Mas o padrão do pinche é esse E aí Criar O...